Vamos falar um pouquinho de legado. Vamos ler o verso 6 e 7 de Provérbios 10 que diz As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. A memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. É muito interessante que tem muita gente lutando para deixar herança. Herança é legal, é bens. Mas o texto está dizendo que o justo vai deixar legado, vai deixar uma história, vai deixar uma bênção. Eu e você nascemos para isso, para deixar um legado, uma história. Mas o ímpio vai deixar só maldição. A história do ímpio vai ficar para trás. Mas o justo vai deixar um exemplo que vai valer mais do que casa, carro e dinheiro. Muita gente está lutando para deixar herança para os filhos. É legal, é legal, mas não se compara ao legado. É deixar a história de um louco por Jesus que passou por essa terra. É assim que você tem que viver e é assim que você tem que ser, sendo louco por ele.